Já não há caminho pra voltar O que que a vida fez da nossa vida Você viu só que amor nunca vi coisa assim E passando em parou, my soul, you saw pra mim Se voltar por atrás, por perto eu vou I just can't get over losing you And so if I stay broken in two Just walk on by Walk on by I just can't get over losing you 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 Música 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 O seu amor Música 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 Música